Música 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 L4 atenção para a deputagem! 6 9 8 7 11 12 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 16 É uma alegria e uma satisfação poder receber os artilheiros, os militares e todos os brasileiros no Ford Santa Barbara, a mais nova casa da artilharia brasileira. Hoje é um momento de festa e de alegria para todos nós. O sonho de muitos está sendo tomando forma aqui na cidade de Formosa, no estado de Goiás, que tão bem acolhe o comando de artilharia. O comando de artilharia é uma unidade que reúne os mísseis e foguetes do Exército Brasileiro e também os esforços de toda a artilharia de campanha. Então é um grande esforço que o Exército faz dentro da sua transformação, dentro dos programas estratégicos, para que com unidade de esforço nós possamos trazer a nossa Força Armada para o século XXI e com isso sermos dissuasores e presentes em todo o Brasil. Muito obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Também, a artilharia de campanha hoje, ela está em festa por quê? Porque adquirimos a dimensão estratégica dos nossos foguetes capazes de atingir alvos nos mais profundos pontos dos nossos inimigos. a nossa artilharia, a nossa artilharia, a nossa artilharia, a nossa artilharia, seguindo o exemplo de Malé, deixa muito claro, deixa muito claro, deixa muito claro que não importa o material, o mais importante é o valor de cada um dos militares que integram as nossas unidades. são os valores morais, são os valores morais, são as nossas competências que nos fazem cada vez mais fortes e nos fazem também de exemplo e de farol para que o restante da nação brasileira venha conosco. Viva a artilharia! Viva a artilharia! Viva a artilharia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL